Olá Mobile Gamers, bem-vindos a mais um Passando de Fase. E vamos continuar hoje nosso resumo da BGS 2015 do ponto de vista mobile. Nesta quarta-feira vamos falar com o Davi, da empresa Messier Games, que foi fundada por Rafael Rosetti e Douglas Silva, dois amigos de longa data e grande paixão por jogos. Alguns projetos da empresa incluem The Legend of the Wild Corn, Nano e Mayim Pits. Este último, por sinal, já está disponível para download para iOS e Android. Mas vamos nos focar especificamente no Criaturas, um jogo que estava em exposição na BGS 2015 e que foi aprovado pela Lei Rouanet do Ministério da Cultura. Criaturas ainda será lançado em 2016, mas quando for lançado estará disponível para iOS, Android e Windows Phone. E agora vamos para a entrevista, onde o Davi explica sobre o jogo. Qual é o seu nome? Davi. Davi, ok. Então, Davi, vocês fizeram o jogo Batalha do Twitter, certo? Certo. Eu queria perguntar para vocês, como funciona o jogo, para começar? O game do Twitter a gente fez especificamente para a BGS, para interagir com o pessoal, fazer esse game ao vivo. Você tuita a hashtag Messier Games, escolhe Cuca ou Saci e põe o que você diz, Cuca dá um soco no Saci, Cuca porrada no Saci, e aí vai executar esses golpes aí online, né? E daqui a pouco vai ter youtubers aqui, também fazendo tudo uma live ao vivo com o pessoal, para interagir com o pessoal. Muito legal. Eu queria te falar uma coisa. Um colega lá seu mencionou que, bom, para começar, os nomes são Cuca e Saci. E daí eu queria perguntar, ele mencionou uma coisa de, assim, de mistificar alguma coisa, trazer isso para a cultura gamer, a cultura do Brasil e tal. Exatamente. A gente decidiu fazer isso, redesenhar a cultura brasileira, porque a gente estudou bastante e pesquisamos bastante sobre isso. E o folclore não é aquela coisa infantil que a gente vê, né? É uma coisa bem mais sanguinária, mais feroz, né? Que a gente conhece. Então a gente resolveu, o nosso Saci pode ver que é bem diferente do normal, né? E todas as outras lendas que a gente desenhou também. Então a gente resolveu trazer isso para o pessoal, para todo mundo conhecer. Então o nosso game mobile é focado nisso. Você vai interagir com as lendas, ajudar as lendas a resolver mistérios e solucionar as missões do game. E vai ter a parte de cuidado, você vai cuidar da sua criatura, desde o ovo até o nível máximo que você conseguir chegar. Então tem elementos de criação também, certo? Exato. Ah, venceram ali. Venceram. Ok. Muito obrigado, viu? De nada. Obrigado a você de estar entrevistando aqui a gente. É um prazer. Gostou do vídeo? Deixe seu like para ajudar a divulgação, que ajuda demais. E inscreva-se para não perder mais nenhum vídeo. Estamos abertos às sugestões nos comentários aqui embaixo. Nos sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo.